Estamos aqui diretamente da redação da Rádio UFES FM, com Raquel Alana, ela que vai trazer os destaques do Jornal da UFES de hoje. É isso aí, Dionísio Neto. No Jornal da UFES desta segunda-feira, dia 7 de maio, você vai ficar sabendo sobre o Simpósio Internacional de Soberania e Segurança da Produção e Consumo de Alimentos, que acontece aqui no campus de São Cristóvão. E também sobre o Maio Amarelo, que reacende e alerta sobre os cuidados no trânsito. E tem uma informação aí muito importante, Dionísio, para quem quer fazer graduação. É que começam hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vão até o dia 18 de maio. Então cuidado para você não perder o prazo. A informação completa você ouve no Jornal da UFES, às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Sabemos mais detalhes no nosso portal, radioufes.ufes.br. Rádio UFES FM, música, informação e sintonia com você.